Este aqui é o laboratório de radiometria da Divisão de Radioproteção Ambiental do IRD. Neste laboratório nós temos quatro detetores de germânia e pecuro que nós utilizamos para fazer análise de alimentos radioativos naturais e artificiais em diversos tipos de amostra, rolo, rocha, água, alimentos, vegetação e alguns outros insumos também. Aqui desenvolvemos prestação de serviços de análise principalmente de alimentos e óleo para importação e exportação, mas também desenvolvemos atividades rutineiras de monitoração e instalação de radioativas e nucleares em todo o Brasil. Além de um ensino que abrange desde a graduação até a pós-graduação. Aqui também são desenvolvidas diversas pesquisas científicas, como por exemplo o mapeamento de radioatividade nos solos de todo o Brasil, que é um projeto muito grande, que é um acordo com a CPRM. Alguns projetos de pesquisa também desenvolvidos no IRD são conduzidos aqui dentro como um projeto que visa avaliar o impacto do desmatamento da Amazônia na concentração de alimentos radioativos nos solos da Amazônia, em diversos estados lá da floresta amazônica, e também a análise de avaliação da dose que chega ao corpo humano através do consumo de alimentos e água que contém naturalmente alimentos radioativos.